Conserva a paz De paciência e fé Deus te provém De confiança e calma O teu Senhor Contigo sempre é Oh, fica em paz Pois Deus te guardará O seu favor Jamais te faltará Conserva a paz Feliz é teu futuro Junto a Jesus Amado Salvador Teu galardão No céu está seguro Breve o terás Das mãos do Redentor Oh, fica em paz Pois tens a salvação Ao teu redor Está o guardião Conserva a paz Descansa bem Tranquila O teu Senhor De ti cuidando está Amparo tens Se o teu pé vacilar Das mãos de Deus Ninguém te tirará Oh, fica em paz E os receios Teus Dissipará O que formou os céus ... Ninguém teimão No céu Ninguém te faz Música A CIDADE NO BRASIL